O assalto aconteceu na noite do último sábado, dia 10, por volta das 22h56min, exatamente aqui neste local. Aqui é a Avenida 2 do Parque das Palmeiras, aqui na cidade de Pedreiras. E as imagens das câmeras de segurança mostram que nesse exato local, o rapaz que estava com a motocicleta foi abordado pelos indivíduos e teve a sua moto tomada de assalto e também um aparelho iPhone. E as imagens mostram que realmente os indivíduos entram na frente do rapaz para cometer o assalto. Eles fogem tomando rumo ignorado. Eles agiram não dando chance de defesa ao rapaz, que entrega a motocicleta e sai correndo. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras. E a polícia já está também de posse dessas imagens que mostram o crime. Meu irmão estava voltando da casa da minha namorada para ir para casa, né? Eles estavam escondidos, um em cada lado da rua. Assim que eu passei, que ali tem meio que um esgoto, reduzi a moto para me passar ali. Eles entraram em frente à moto e aconteceu tudo. Os dois estavam portando arma? Sim, um com arma branca e o outro arma de fogo. No momento, aquela rua que dá acesso também para sair ali no bairro do Mutirão, quem vai ali pela Rosana Barroso, né? Isso, de frente ali que sai com o Barroso, ali no Tropinat, aquela rua ali. Bem no começo ali, da saída da Vila das Palmeiras para chegar no asfalto. Além da sua moto, levaram também seu celular. Qual é a marca do seu celular? Um iPhone XR, 64GB, branco. Só que ele está com a capa azul.